Para, orienta, corrige. Errar é uma palavra proibida no Vitória a partir de agora. E Marcos Nunes sabe disso. Esse retorno todo foi muito complicado e está chegando a última rodada com as equipes, todas elas disputando alguma coisa. E o Vitória não pode errar porque esse jogo é decisivo. Para vencer o Rio Branco e garantir a classificação, o treinador testou o provável time que vai a campo. Um ataque com o Mineiro no lugar de Ramires, que ainda não se recuperou da contusão. Sentiu um desconforto no treino da última quarta-feira, está fora do jogo. E as mudanças é porque se você, a partida estiver complicada, você tem que já ter as suas opções, a não ser em caso de contusão, porque aí você tem que procurar colocar o jogador na posição. Mas você tem que ter opções para tentar mudar o resultado do jogo. Zanini, que começou com o colete dos reservas, terminou o treino como titular e está garantido. Helder também foi confirmado e será a novidade na lateral esquerda. Ele já começou jogando lá em Aracruz. Fez uma boa partida, um jogador que sabe jogar tanto por dentro como pelo lado do campo. Cruza muito bem, é um jogador diferenciado. E aguentou, suportou bem um jogo difícil lá em Aracruz. E eu acho que não tem problema nenhum para esse jogo contra o Rio Branco. A baixa do Vitória para este jogo e para o resto da temporada é o goleiro Marcelo. O jogador sofreu uma séria contusão nos ligamentos cruzado e colateral do joelho. E pode ficar até um ano longe dos gramados. Em seu lugar, entra Denis, com uma estatística que anima o time. Das três vezes que esteve em campo neste campeonato, o Vitória não saiu derrotado das partidas. Até brinco com o pessoal que eu estou invicto no campeonato, que as três que eu joguei o time ganhou. Espero que sábado a gente precise dessa vitória para estar garantindo a nossa classificação, sem depender do resultado de outros jogos. E esperamos que vamos fazer uma boa partida aqui e conseguir os três pontos. E nem a possibilidade de depender do resultado de São Mateus e Linhares preocupa a comissão técnica. Nós não dependemos dos outros. São Mateus sim depende que a gente empate para ele vencer. Então nós dependemos só da gente. Por isso a gente tem que estar muito concentrado para que nós possamos vencer a partida. Esse é o fator principal. É, o que o Vitória mais quer no sábado é que essas luzes se apaguem com a classificação. É, o que o Vitória mais quer no sábado é 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 que o Vitória mais quer no sáb